Salve galera, estou aqui no server avançado, porque saiu o patch note, geralmente sexta sai, e cara, a season está quase resetando, e provavelmente a gente vai ter um patch aí absurdamente gigantesco, e eu vim trazer aqui para vocês mais uma atualização desse patch, então pedi para você deixar o seu like, se inscrever embaixo, porque é muito legal, muito importante para mim, não custa nada para você, então faz a boa aí para nós, lembrando que eu faço live todo dia nesse canal, às 18h, e a gente também é patrocinado pela Smile One, que é uma loja de diamantes, caso você queira pagar um pouco mais barato aí nos seus diamantes, ainda ajudar o canal, o link está na descrição, usa meu link que é sucesso, na descrição também vai ter minhas redes sociais, grupo do WhatsApp, grupo do Discord, meu Instagram, onde tem conteúdos exclusivos, e é isso, você vai encontrar tudo aí na descrição, Beleza? Então vamos que vamos, tá? O patch, primeiro galera, o patch notes, mano, eles estão mexendo nos emblemas, mano, cara, eu vou ficar muito feliz, se os emblemas vierem logo agora nessa atualização, velho, então os caras estão mexendo muito nos emblemas, tá? Eu não vi se tem alguma coisa nova, né? Mas, o pessoal está mexendo nos emblemas aqui, mas vamos para os heróis, os heróis, cara, a gente teve a Novaria, né, que eu não vou ler, porque, tanto faz, não foi lançada. Perdão, o Alpha está sendo mudado todo o patch, mano, eu não sei o que a Muntum quer com isso, acho que ela, ela deve estar trazendo a vilão do Alpha de novo, porque como essa skin, ela não vendeu muito bem, né, Ela veio, eu acho que ela deu uma flopada, porque o Alpha era muito fraco, acho que a Muntum quer revender bem essa skin, né, ela está buffando o Alpha aqui, né, está buffando a passiva Agora, tá, teve esse revamp aqui, ó, né, tipo, o Beta, que é o robozinho ali do Alpha, ele loca no inimigo, depois de acertar, tem twice, eu não sei, né, o Alpha, porém, eu não sei o que significa, o Alpha, ele trava o ataque no alvo, E o Beta segue ele, né, com um laser, é que dá dano, né, dano do dano com laser e slow também, tá, eu não sei o que que quer dizer exatamente essa passiva aqui, tá, galera, tinha que ver em game, mas, enfim, é, aí aumentou o dano da passiva, o dano do laser do Beta é 80 mais 50 do ataque físico que você builda, e é dano real, tá, E a skin 1, eles, é, reduziram muito o tempo que o Beta ataca, a skin 1, o Alpha ataca o primeiro, depois ataca o Beta, acho que eu vou mostrar isso aqui em game, chat O dano base foi de 200 pra 300, é, mais 90% do ataque físico, então eles nerfaram de 100 no early no late game, né, porque foi pra 100 a 200, né, o nerfaram o escalonamento, Então o strafe, eu acho que é a segunda ativação da skill, né, segunda ativação não, né, a segunda, o segundo tempo da skill também diminuiu, tá, e é, e é dano real a 1, né, do, o dano do, o dano do Beta, o strafe, esse strafe é o dano do Beta, tá, então eles diminuíram o dano também aqui, é, na 1, Então os caras tem que ver, cara, se isso aqui realmente vai valer, né, porque foi nerf, claramente, aqui tá escrito que foi buff por causa dessa, dessa velocidade que eles aumentaram aqui, né, Mas o dano foi bem nerfado, mano, tá, e a 2, é, teve buff na 2, né, então a 2, não, não teve buff na 2, mano, não teve buff na 2, 125x175, Então não foi outro nerf, eu acho que eles estão levando em consideração essa passiva, essa passiva deve tá boa, cara, eu vou dar uma olhada nisso aqui, tá, porque não faz sentido, isso aqui é nerf, tá, lá, diminuíram o dano, não aumentaram o escalonamento, diminuíram também, É, a ultimate leap damage, eu acho que é aquele dano quando você trava, não dá mais dano, né, foi pra 0, o landing é quando ele leva, se eu não me engano, quando ele vai até o alvo, É, 200, de 200 a 400 pra 250 a 500, e aumentou o escalonamento, então eles passaram basicamente o dano de um pro outro, tá, foi isso, literalmente isso, Eles só pegaram esse dano aqui, e colocaram aqui, tá, em tudo, literalmente em tudo, e o dano do beta foi nerfado, tá, no early aí foi nerfado, Ah, mas dava físico, ah, cara, dava, é porque, tá certo, mano, é porque dava ataque físico, agora tá dando dano real, Nossa, isso aqui deve tá muito forte, eu vou ver isso em game, eu vou ver o alpha em game, Cara, pode ser assim, completamente assim, coisa da minha cabeça, mas eu tô achando o jogo muito mais bonito no server avançado, Do que no server normal, cara, é estranho, não sei dizer o porquê, tá, mas ó, vamos lá, passiva do alpha, Basicamente, é quando você acerta duas skills no adversário, toda vez que você fica dando ataque básico, O alpha vai soltando esses laserzinhos, tá, e tá dando ele 161 de dano real, mano, é mais dano do que o próprio alpha dá, tá, De ataque básico, mano, então é bem quebradinho, esse dano real vai ser um saco de lidar, galera, sério mesmo, mano, Eu acho que mudar pra dano real, é que eles nerfaram muito o próprio dano, mas mudar pra dano real é muito forte, cara, Porque, tipo assim, agora, eu creio, tá, que o alpha vai ser um boneco que você builda híbrido, não full ataque, tá, E o problema do alpha era o seguinte, você buildava defesa, ele não dava dano, você buildava ataque, ele tancava nada, tá, Então, é, tipo, ele não era um boneco bom, ele não tinha aquilo nem de dano nem de defesa, Agora, com dano real, eu acho que se você buildar tanque nele, né, que é, infelizmente, né, esse meta que a gente tem, É fazer, é, cara, é isso, né, o meta que a gente tem hoje é isso, mete tanque nos bonecos e foda-se, tá ligado? Eu acho que ele clica, véi, tá, então não sei, tem que esperar lançar, é, mecanicamente tem quase nada, cara, A passiva dele, ele solta os lasers, né, a 1, a 2, mesma coisa, então não tem nada de mais no alpha, mas tá bom, cara, Eu acho que essa quantidade de dano real, véi, é relevante sim. Então, esse foi o buff no alpha, a Joy, é, tá sendo mexida de novo, né, Ah, eles reverteram, ah, ah, tá, eles, eles reverteram os ajustes da outra versão, cara, Então, a Joy voltou ao que era, a ultimate, ah, não, mano, eles não reduziram a quantidade de batidas, não, mano, A passiva volta agora a cada 4 segundos e a ultimate dá 8 hits, e o mínimo de dano após decair foi pra 20%, E o dano baseado, se você acertar o, se você acertar a batida, é 40%, Então, parece que é a mesma coisa do server oficial, é, realmente, é 40%, se você acerta tudo, é 40%, E a, o life steal também voltou a 40% quando você acerta tudo, Então, mano, a Joy, agora vai ser suave, Joaquela, vão ser 3, 3 cristais só, Então, você precisa de um hit a menos, você precisa acertar um hit a menos pra ela dar dano, cara, Pra ela pegar esse bônus aqui, então, mano, sinceramente, eu acho que a Joy, Mano, é muito estranho porque a Joy já é metabã hoje, e a Muntum tá mexendo muito nela, Ela vai continuar a metabã, pra mim ela vai virar até um metabã absoluto, né, que loucura, cara, É, Eudora, Eudora bufada, mano, é porque ela vai ganhar skin lá do 5x5, Nossa, aliás, que squadzinho merda, hein, Muntum, do 5x5, tá maluco, só lixo, véi, Só boneco ruim, é, crescimento de HP da Eudora aumentou, então ela vai tancar um pouquinho mais, É, e o orb do relâmpago, é, nossa senhora, vai dar um, quase um segundo de stun, na 2? Coé, mano, coé, véi, isso aqui não é legal não, Muntumba, coé, mano, não, véi, faz isso não, mano, Eudora meta não, velho, ah não, Eudora meta não, mano, a Lesley, a skill 1, baixaram meio, Um segundo no early game, o cooldown, e meio no late game, tá bom, bomba, A Lesley não vai competir com os ADC atual, mano, os ADC atual tá muito forte, mano, Os ADC meta atual tão muito quebrados, Brody, One One, Melissa, é, o, a Carrie, Não, não dá pra competir com esses bonecos, a Lesley, ela não tá fraca, mas, mano, Quem sabe jogar com aquilo ali, é foda, A Shang, o cooldown era 7 segundos em todos os levels na 1, agora é de 7 a 4 e meio, Então ela vai spamar a 1 no late game, eu tenho até medo, né, E a velocidade do projétil também aumentou, além da velocidade de movimento da ultimate de 10 pra 20%, Então a ult, ela vai servir pra fuga, vai servir pra defender, vai servir pra roubar buff, Defender Lorde, a Shang, mano, a Shang é chata, tá, Mano, e eu fico, eu fico muito feliz aí com a Shang off meta, mano, Mas se ela voltar, cara, eu vou ter que voltar a usar Ling, Hayabusa, só assim, cara, Olha esse boneco, mano, que coisa chata, A Laila nerfada de novo, mano, a Laila foi nerfada de novo, mano, Que isso, velho, o crescimento de ataque físico dela foi de 9 pra 6 e meio, Isso aqui é um puta donnerf, tá, parece que não mais é, E a 2, né, somente com a, somente com a Marcas, o primeiro hit, Ah, dava stun, a 2 dava stun, velho, A 2, quando você marcava o cara com a 2 e você irritava ele, ia dar stun, né, Que é, mano, é foda, né, mano, os caras dão stun pra Laila, O stun foi de meio pra 0.25, mano, esse é stun só pra cancelar skill, tá ligado, Porque, tá ligado, quase não é um stun, A Freya foi nerfada, mas a Freya tomou um puta don't buff no último patch, Então o base, o dano base dela diminuiu, dá 2, diminuiu muito, Diminuiu a base e o escalonamento, assim como o final damage, também diminuiu a base e o escalonamento, E o escudo diminuiu também, então diminuíram tudo, dá 2, Mas agora a 2 da Freya tá infinita, tá, né, galera, isso que é foda, né, mano, Tipo, a Freya tá literalmente com a skill 2 infinita, Isso que é, então, tipo, mano, isso aqui eu acho que vai ser completamente relevante, A Freya já é um boneco que você para com o controle, vai ser mais evidente ainda isso, Porque você tem que parar ela com o controle pra paradisar 2, Porque a 2 dela tá literalmente infinita, né, Então é justo esse nerf, porque se não tiver nada pra parar ela, Ela vai ser um monstro, né, um monstro. E aí mexeram nos emblemas, mexeram nos talentos, Aqui que é louco, ó, Isso aqui que é louco, ó, Alabarda dos Mares, tá, Twilight Armor? O que que é Twilight? Eu não sei o que que é Twilight Armor, Magic Blade, Meteoro da Rosa de Ouro. Tá, primeiro a gente vai ver o Aged, O Aged, ele foi pra 75 segundos, Tá, isso aqui é legal. O Lorde de 12, agora ele dá cabeçada em todas as torres, tá, Todas elas. Então, é, isso vai mudar alguma coisa? Não, né, geralmente quando eu faço o primeiro Lorde, Eu já levei todas as torres, então, tipo, Tanto faz, mas, enfim, é interessante, né, O Lorde de 12, agora ele bate, ele dá cabeçada em todas as torres. Então, se ele for pelo top, e tiver, sei lá, 3 torres lá, Ele vai dar cabeçada nas 3 até ele morrer, né, Então, isso é, isso é bom. Agora, ó, e vamos ver aqui, ó, Então, a gente tem que ver o Meteoro da Rosa de Ouro, A Lâmina Mágica, É, e essa Twilight Armor, Eu não sei o que que é Twilight, velho, Armadura de lã, não, não é armadura de lâmina, Árbol é armadura, né, tá, É, tá, a Labarra dos... Primeiro que vamos ver essa armadura do Crepúsculo, Twilight é Crepúsculo, não é? Ao receber mais de 800 de dano em uma única instância, Ah, eles tiraram a passiva de dano, velho, Eles tiraram a passiva de dano da armadura do Crepúsculo, Porque ninguém tava fazendo. Ao receber mais de 800 de dano em uma única instância, O excesso de dano, além desse valor, É reduzido em 300 mais 5% do HP máximo, Esse efeito tem o tempo de chegar de 5 segundos. Isso aqui vai parar o Aldous de novo, tá, Armadura do Crepúsculo era uma armadura que parava o Aldous, Porque o Aldous dá um hit muito alto, Sempre dá um hit muito alto. Então, você vai tankar sempre aí um hit, tá, A cada 5 segundos você vai tomar menos dano, Vai tomar 800 ao invés de tomar, sei lá, É, 2000, tá, basicamente é isso, tá, Cara, era um item off meta antes, Tomou rework e continuou o item off meta, Por que que a Monton acha que vai ficar meta agora, Com a passiva antiga, que não era meta? Porque só serve pro Aldous, Essa armadura, ela só serve pro Aldous, Se tiver um ADC te metralhando, Ele vai continuar te metralhando, Porque 5 segundos é coisa pra caramba, tá, Então assim, não é uma armadura boa, cara, Não é um item bom. Mas eles voltaram aí com a passiva antiga. A lâmina mágica, se eu não me engano, Tomou só... É, ataque, se eu não me engano, É, quando o HP fica 40%, Ele ganha escudo, Escala com nível, E 25 de defesa mágica adicional, Isso aqui é novo, hein? Eu acho que isso aqui é novo, hein, mano? Quando você ativar a passiva do escudo, Então, quando você pegar o escudo, Quando você pegar o escudo, Você vai ficar com defesa mágica, Esse escudo por 3 segundos. Legal, cara, A lâmina mágica também, né? Porra, cara, Esse item aqui vai ser... Mano, esse item vai ser muito bom Pra você que não quer tomar IK de Veil, Ou de Eudora, né? Da Kadita, eu acho que ainda dá IK, A Kadita tá muito forte, mano. Então, você vai conseguir tancar dano mágico, Sem perder tanto o seu potencial de dano, né? Porque você vai continuar aqui com um ataquezinho, 60 de ataque, É o mesmo ataque, por exemplo, Que o Rugido, tá? Então, não é pouco ataque, É bom, cara. Então, eu gostei pra caralho, mano. Nossa! Caramba, eu gostei muito do Metador da Rosa de Ouro, mano. E a Labarra dos Mares, Parece que tem outra passiva, né? Passiva única, punir. Aumenta o dano em 12% Contra heróis e inimigos com maior HP adicional. Então, a Labarra dos Mares, Cara, isso daqui, mano, É muito perigoso, mano. Tá? Eu acho que o Meta, galera, Ele vai tá completamente em torno De quem build a Caçadora, De quem build a Caçadora, Foice da Corrosão e Bastão, tá? E Bastão. E agora, a Labarda no meio. É muita velocidade de ataque, É muito ataque físico, Tem corta-cura, E ainda aumenta o dano contra tanque. É loucura. É loucura, cara. É loucura. 12% de danos contra heróis e inimigos Com maior HP adicional. Então, o maior HP deve ser um por vez, né? Eu acho que se você matar, Ele já vai... O HP adicional é aquele HP Que você consegue buildando item, tá? Como, por exemplo, Porque, sei lá, Confronto dá 250 de HP. Claro que é, sei lá, 1200 aqui, 600 aqui, Então, os itens de defesa Dão mais HP. Mas, enfim. Então, maior HP adicional. E detalhe, Sabe por que esse HP adicional vai ser... Sabe por que isso vai ser absurdo? Sabe por que quem builda HP adicional? Fredrin Jungle, Akai Jungle, Por que tem que buildar double capacete? É, mano. Talvez aí a gente entre numa onda... Fora que vai cortar ali a regeneração do HP, Do capacete do guardião. É, cara. Talvez a gente passe por uma onda aí Onde os tanques na Jungle Não vão ser mais interessantes assim. E eu fico muito triste com a notícia dessa. Que delícia, hein, montão? Não sei como isso vai afetar na prática, tá, galera? Mas, enfim. Se você gostou, deixa o seu like, Escreve aí embaixo pra me dar aquela força. No mais é isso. Um forte abraço. E fui.